A hora vai avançada, desculpa, é velho e novo. A hora vai avançada, desculpa, é velho e novo. Vem agora a desgarrada, para dizer adeus ao povo. Vem agora a desgarrada, para dizer adeus ao povo. A desgarrada é que traz, minha gente sem medida. E estejam todos na paz, de Maria concedida. E a desgarrada é que traz, o beijo da despedida. E a desgarrada é que traz, o beijo da despedida. Eu agora estou a cantar, para que o povo acredita. Eu agora estou a cantar, para que o povo acredita. Para a gente poder me dar, prima moda mais bonita. Para a gente poder me dar, prima moda mais bonita. O Luís e o Abel, qualquer um é jacolês. O Luís e o Abel, qualquer um é jacolês. Estes dois de São Miguel, não esperam pela sua vez. Primeiro não tens razão, eu digo à tua veira. Primeiro não tens razão, eu digo à tua veira. Prefiro ser do Japão, que ser da ilha de Estrela. Prefiro ser do Japão, que ser da ilha de Estrela. E o Ribeiro garra-cá, mas há sempre bom amigo. E o Ribeiro garra-cá, mas há sempre bom amigo. Não garreia com a mulher, só vem a carregar comigo. Não garreia com a mulher, só vem a carregar comigo. Para não te dar um ataque, oh Luís de Maravilha. Para não te dar um ataque, oh Luís de Maravilha. Antes queria ser do Iraque, do que ser da tua ilha. Antes nascer do Iraque, do que nascer da tua ilha. Tu não deves ser cruel, tem alma e coração. Tu não deves ser cruel, tem alma e coração. Que se não fosse só Miguel, não havia violão. Se não fosse só Miguel, não havia violão. Vim aqui por São Paulo Antônio, vim alegrar a nossa gente. Vim aqui por São Paulo Antônio, vim alegrar a nossa gente. O raposo arrasta a asa e cantando o nome exalta. O raposo arrasta a asa e cantando o nome exalta. E se ele ficasse em casa, também não fazia falta. E se ele ficasse em casa, também não fazia falta. Com a tesoura do mer, sou homem de impertinência. Com a tesoura do mer, amigo com impertinência. Quando falas em São Paulo Antônio, vim alegrar a nossa gente. Eu fazia tudo sozinho, vim alegrar a nossa gente. Eu fazia tudo sozinho. Não quero ser atrevido, vou subindo a minha malha. Não quero ser atrevido, não quero ser atrevido, vou subindo a minha malha. Como bem estou metido, no meio desta canalha. Como bem estou metido, no meio desta canalha. Reparei hoje em tordeira, e aqui nesta serão. Reparei hoje em tordeira, que de ouvir cantar gosta. Com boa guia de cera, até fica sem desporta. Com boa guia, até fica sem desporta. Te não deves cantar assim Vê-te dizer, companheiro Te não deves cantar assim Vê-te dizer, companheiro E te não fiques ruim Pelos copos do vinte cheiro Mas te não fiques ruim Pelos copos do vinte cheiro Raposo não sejas cru A cantar és um demónio Raposo não sejas cru A cantar és um demónio Sem resposta como tu Na idade de Santo António Sem resposta como tu Na idade de Santo António Eu vou marcar património Para te aliviar a cruz Eu vou marcar património Para te aliviar a cruz Tu és Santo António Eu sou o venido Jesus Tu és que és Santo António Seu venido Jesus E ele que é o Santo António Para te aliviar a cruz do vinte cheiro Para te aliviar a cruz do vinte cheiro O Henrique, meu companheiro, que cantou comigo outrora, antes sofreu-lhe um dia inteiro, que estes dois meia hora. Antes sofreu-lhe um dia inteiro, que estes dois meia hora. Cantador de alegria, de uma pessoa equipada, cantador de alegria, pessoa tão equipada, canto na cantoria, onde é que estás na desgagada? Cantaste na cantoria, onde estás na desgagada? Quando dorme, não resumia, é um homem impertinente. Quando dorme, não resumia, é um homem impertinente. Disse-me que tinha vergonha, de cantar desgagada pra gente. Disse-me que tinha vergonha, de cantar desgagada pra gente. Nobres filhos de Portugal, pra quem eu canto aqui? Oh, filhos de Portugal, para quem eu canto aqui? Eu cá já vi cantar mal, mas como estes nunca vi. Eu cá já vi cantar mal, mas como estes nunca vi. Eu estou à tua beira, entre grandes e pequenos. Já repararam que a desfeira é a que anda que canta bem-nos. Tu estás no meu coração, oh Ribeiro, com-te espantas. Tu estás no meu coração, Ribeiro, com-te espantas. A ganha este violão, que eu quero ver como é que te contas. A ganha este violão, que eu quero ver como é que te contas. A cantar eu certifico, meu cantar desta maneira. A cantar eu certifico, precisa desta maneira. Dois de São Miguel, um do Pico, para só um da terceira. Dois de São Miguel, um do Pico, para só um da terceira. E eu diga à tua beira, para que não seja rico. E eu diga à tua beira, para que não seja rico. Dois de São Miguel, um do Pico, 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 um do Pico. O Pico está aqui à frente, a cantar à tua beira. O pico está aqui à frente A cantar à tua beira E mostra a toda esta gente Que canta com a tua senha E mostra a tua senha Com o Miguel e o teu senha Te vejo a pessoa amiga A te dizer com o irmão Te vejo a minha pessoa amiga A te dizer neste salão Isto que goste esta contiga Ali a pá do amigo João Isto que goste esta contiga A pá do amigo João Luís, eu não isto dou Estás me mentindo sem demora Luís, eu não isto dou Tu mentiste sem demora O João é que lhe ensinou Para eu cantá-lo agora O João é que ensinou Para eu cantá-lo agora E eu vou-te dar valor Enquanto a teu lado fico És o primeiro cantador Que nasceu na ilha do Pico O pico não tem segredo Qualquer pessoa pode entrar O pico não tem segredo Qualquer pessoa pode entrar Por ser alto não tem medo É rodeado do mar E desculpa aí E desculpa aí ó nossa gente Minhas senhoras Meus senhores Desculpa aí ó nossa gente Minhas senhoras E meus senhores Da Madeira e do continente E te Feng também E deixando o Vidaio e do Sasson Da Madeira e do continente E te manda o Vidaio e do que你们 É o queiria e do Te neighbour Obrigada.